O que é amanhã? Olha, eu quero esse celular aqui, é o que tu tá dizendo aqui, é o que eu tô vendo aqui na internet, é o que tu queria? O Afone Plus, não sei o que, Plus, X, 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 Plus. Não, minha filha, tá muito caro, minha filha. Deixa eu viver. Minha mercada corra boa, viu, aqui na internet, menino. Minha, pense, minha, olha o que guarda-roupa ali, que marmotinha ali. Olha isso aí, não. Queria trocar meu guarda-roupa, minha filha, meu Deus. Olha, e vem de tudo hoje em dia, você não sai mais, não. Compre pela internet, ó. Eita, como eu queria esse liquidificador, minha filha. O meu tá tão velhinho, rapaz. Deixa eu viver. Mas vai que o Deus, Jesus me abençoe, ó. Aí eu venho no Omega-C, numa coisa assim, eu mudo minhas mãos, né, minha filha? Olha aí, ó. Era dessa que eu queria, ó. Deixa eu viver. Lava, trifuga, retrifuga, trifuga, enxuga e espreme, ó. É cada menino, mas tudo... Olha, meu Deus, tudo, cada coisa. Minha filha, cadê as contas são, meu Deus? Deixa eu viver, Jesus. Meu Deus. Menina, menina, vem aqui, cama linda, meu Deus. Essa cama box tá linda, viu? Tá linda. Tá linda essa cama box. Meu Deus, como eu queria trocar minhas coisas, meu irmão. Meu Deus, meu Deus, mas cadê a contas são, Jesus? Meu Deus, me mistola. Oh, Jesus. É o quê? Tô cheio de dinheiro pra comprar iPhone X, 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 pros, pros. Olha, eu não tô comprando nem minhas coisas. Eu vou comprar iPhone X, pros, pros, pros pra tu. Não, moleque. Não. Ah, e não sei o que eu tô fazendo aqui, pesquisando as coisas da internet, se eu não for comprar nada, ó. Deixa eu viver, eu tenho mais o que fazer. Oxi. Oxi.